Música acabada de trônia Música Não precisa estar bonito mais É cavalo de glória A miséria é coro e capaz É linda na história Aquecermente congelando seu imenso O moral do próprio pródio Essas nações que se dizem organizadas Essas nações que dividem essa final E quem vai observar O outro é uma rei Música Música Tô prefeito está bonito mais É cavalo de glória Música Música A miséria é coro e capaz É linda na história Música Houve um plano de população dos absurdos permitidos pelo schedule A inteligência se sentindo ameaçada Ele é churro na gastagem só os pás O que vai acertar? Convite o meu relógio de calma O que vai acertar? 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 É melhor fazer o que eu faço